Cortes da live, não teve introdução Alexandre Maria A escuridão, purpurina vermelha E um grande arco-íris na nossa bandeira LGBT dos animes nós somos Quem acha que somos héteros, mano, se ilude Os personagens mais pintosos do mundo Sai do armário, tira a máscara, tenho um segredo Talvez não tenha anotado, mas eu nunca tive peito Tento trepizão, os abusos já sabem as minhas intenções Fazer na broderagem, tenho múltiplas funções Irresistível, meu look, em outro nível Vários crushes no caminho, me perguntam como é possível A máscara esconde uma trepezinha linda Sou Raku, o mini no mini Eu já saí do armário, sou um homem gigante Com a pose de um anjo, pura e pura e elegante Coleção do boxe, meu jeitinho sempre entrega Avise inimigos quem mexer com os meus bofs Vira um fera, meu corpo é malhado Mano, olha a sua cara, seu queixo cai no chão Vai, vai, desejando meu corpão Apaixonado no genus, curaram no sonho que eu conheço a perfeição Como alguém não vai se apaixonar nesse anjo Sem as minhas belezas, a perfeição Me chamo Pico, sou o Kinder Ovo Pago de Loli, mas sou um trepezão Tipo garota, mas sem a roupa Escondo um brinquedo e bem grandão Quanta elegância Jeito delicado Uma mocinha bem Loli Marca lembrança Chama pra tomar sorvete E olha aqui nos meus olhos É de homem que gosto Meu Deus Socorro, Jesus Ai, ai Até que o rap tá bom, mano Por que que pareça, tá bom Não tá ruim, mano Até agora o cara não falou um palavrão, mano De os personagens mais pintosos do mundo Gato se assume Todo mundo acha amar a quem nós somos Se assume, se assume É rushidos todos nós um dia fomos Se assume, se assume Bem dotados Aí eu já fiz, era pra você, ó Vamos pegá-los Todos crushes Todo mundo acha amar a quem nós somos Se assume, se assume Tio branco Só me importo comigo mesmo Eu sou macho pra cacete Mas escondo um segredo E não venha me dizer Que não sou gay por arrogância Porque até mesmo no anime Dou pinta com extravagância Cheiro de purpurina Meus bofs são os gatões Gosto de macho sarado Eu tô arrasando corações Bof, que decepção Achou que eu era do seu tipo Ridículo Eu sou pico Cavaleiro Sou tateiro Outra sexualidade Mas escondendo dos meus irmãos Desde cedo Em segredo Bicha debochada Corretando Ai cara, mentira Não podia faltar ele Não podia faltar o chum É que ninguém vai aceitar Que dou o rabo Quando você se referir a mim Cuidado com o que faço Você tá falando com o homem Que já mamou muita gala Ai cara Não duvido Dá um duvido Se assume Muito bom Cara, até que o rap tá maneiro Tá engraçado Todo mundo acha Amara quem nós somos Se assume Se assume Não tá, né? Vem topados Viardim Vamos pegá-los Todos crushes Todo mundo acha Amara quem nós somos Se assume Se assume Meu Deus Caralho Ai, ai De arco-eires Na nossa bandeira LGBT dos animes Nós somos E quem achar que somos Héteros Mano se ilude Os personagens mais Mais pintosos do mundo O gato se assume Ai, ai Esse aí até que foi um rap bom, cara Eu tenho que admitir que foi um rap bom, cara O cara em nenhum momento precisou Xingar um palavrão grotesco e tal Nada disso Muito bom Muito bom, muito bom Muito bom Isso aqui foi bom Pô, gostei, gostei, gostei Foi uma boa paródia Foi uma boa paródia Alexandre, o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito, amigos e família